Dá uma ideia para eles o que faz o INPE, porque aquele momento que ele foi atacado, ele ganhou uma visibilidade importante. O que faz o INPE? O INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que se ocupa de toda a atividade espacial civil do país. Desenvolvimento de satélites, utilização de satélites. Bom, um nós todos usamos quando vemos a previsão do tempo. Pega o resultado do CPTEC, que é do INPE. Aquelas imagens que nós vemos lá de cima. O INPE começou em 1988 a usar imagem de satélite para fazer monitoramento de todo o desmatamento da Amazônia. Foi pioneiro no mundo. Desde 88? Desde 88. Vamos ver um desmatamento na Amazônia. É fácil de um cidadão perceber. Tem um satélite, tira uma foto. Tem o docel das árvores, que é mais alto. Mas onde foi desmatado, pode ter um verde que está baixo. Como interpretar aquilo? Foi desmatamento ou não? Então, tem um processamento computacional forte. Não é só olhar a imagem e dizer o que aconteceu. São imagens que carregam muitas informações. E qual é a precisão delas para algum negacionista que estiver nos vendo e falando assim, ah, essas imagens não mostram tudo, não? Essa é uma pergunta muito importante, extremamente importante. Porque o sistema que o INPE começou a desenvolver, que chama-se sistema PRODES, em 1988, ele dá, no final do ano, o quanto foi desmatado no ano. Esse sistema tem uma precisão de 95%. É uma das maiores precisões do mundo. Inclusive, essa série histórica do mundo é respeitada. Até a própria revista Nature deu exemplo como um exemplo dos outros países seguidos. Mas, em 2004, ainda no governo Lula, houve um pico de desmatamento na Amazônia, acima de 27 mil quilômetros quadrados. Então, minha grande amiga Marina Silva, uma pessoa que eu admiro muito, falou com o diretor do INPE, na época Gilberto Câmara, e disse, olha, não adianta dar o desmatamento no final do ano. Nós temos que ter um sistema de alerta, que dê alerta de degradação dia a dia. E o INPE fez isso, criou um sistema DETER, que não tem muita precisão, mas dá grandes áreas de desmatamento para ações diretas do IBAMA, diárias. Com uma agilidade que dá para chegar lá. Atuar antes que... Antes que continue. Exatamente. Exatamente.